Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, lindas imagens da cheia do Rio São Francisco em Pirapora, Minas Gerais, 15 de 2 de 2022. Vocês que nos visitam ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. E visite também o canal da amiga ESS e se inscreva e ajude. E ative o sininho para receber novos vídeos. E ative o sininho para receber novos vídeos. E ative o sininho para receber novos vídeos. E ative o sininho para receber novos vídeos.